Deus é a fonte da vida, a fonte e a água viva Ele é o meu pastor, que meus pecados perdoou Seu nome é Jesus, que morreu com nós na cruz Ele é meu salvador, que meus pecados perdoou E seu amor, seu amor, é tão grande, é tão grande por mim Deus é a fonte da vida, a fonte e a água viva Ele é o meu pastor, que meus pecados perdoou Seu nome é Jesus, que morreu com nós na cruz Ele é meu salvador, que meus pecados perdoou Seu amor, seu amor, é tão grande, é tão grande Seu amor, seu amor, é tão grande, é tão grande por mim Seu amor, seu amor, é tão grande, é tão grande por mim E aí Tchau, tchau.